Fala galera do canal, como vocês estão? Meninos, meninas, colecionadores, colecionadoras, garotes, cacildes, sejam muito bem-vindos ao canal Febre do Aço. E hoje eu tenho uma lâmina para apresentar para vocês muito interessante, é para concluir ali uma série que eu estava montando dos canivetes Taui, mas é uma linha dos canivetes Taui luxo. Como assim, Tiago? É luxo? É luxuoso, eu quero ver, quer assistir? Assista a vinheta! E muito bem, estamos aqui com ele, este lindo canivete também luxo. Sabe por que eu estou trazendo ele? Porque os outros dois que eu trouxe, eu vou deixar ali no final do vídeo os outros dois, quem quiser assistir para saber qual é que é, quem não assistiu ainda ou quem está chegando no canal, vai assistir... Ixi Maria, confundiu... E voltando quem está assistindo... Então quem está assistindo aqui, presta atenção, por que eu trouxe? Porque os outros, tem gente que não gostou porque um, era no formato de peixe e tem gente que gostou por isso, porque era no formato de peixe. O outro também gostaram por quê? Porque era no formato e era no estilo cowboy. E aí, também não gostaram porque tinha uma estrela. Então, é gosto, é gosto. E esse daqui é meio termo, ele não tem isso e também não tem aquilo. Quer ver como é que é? Preste bem atenção. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, primeiro, deixa eu falar. A apresentação dele vem nessa aqui, simples bainha de nylon. Então, aí, agora focou. É uma baía de nylon, porém, essa bainha aqui, ela é bem costurada, ela é bem feita. Possui aqui um passador de cinto, ok? E um velcro. Ouviu? Aí, puxando aqui, você vai ver o canivete. Tiago, que bacana. Pois é. Legal, né? Então, galera, é o seguinte. Vamos lá. Vamos às especificações aqui do canivete, beleza? O canivete é o seguinte. Ele é um canivete até que médio, não é grande, ele é médio, ok? E tem um peso razoável que nós vamos ver. E ele é rico em detalhes. Dá uma olhadinha aqui. Essas talas aqui são de metais, tá? Ele é de metal e ele contém aqui, ó, essa parte aqui é de madeira. Madeira e madeira. Essa aqui é colada e essa aqui é presa por dois pinos, que também se repete a mesma coisa do outro lado. Repara que a madeira aqui tem um detalhe bem interessante, tá? E é lisinho, é uma madeira tratada, ok? O resto aqui é de metal. O corpo dele é todo de metal. Você já vendo aqui no dorso, você já conseguiu reparar que ele tem uma trava backlock, tá? Essa trava aqui é uma trava que, na minha opinião, é uma trava bem segura, tá? Então, se você quer fazer alguns trabalhos mais ousados, um pouco mais pesado, essa trava aqui vai possibilitar que isso aconteça. Aqui, ó, na bundinha ou no pomo aqui, né, do canivete, você já vai ver que ela tem um buraco, um olhau, onde você pode estar passando aqui um paracordia, uma tirinha de couro ou qualquer outra coisa de sua preferência, tá? E ele tem aquela característica aqui, daqueles outros dois também, que eu vou mostrar pra vocês, que, olha, é uma parte... não machuca, tá? Mas é uma coisa que você tem que ter atenção, que é esta parte aqui da lâmina, quando ele está fechado. Uma coisa que eu achei bem interessante também é o formato do cabo. Não olhando assim, vocês não vão perceber, mas quando eu virar, vocês vão perceber aqui, ó, que o cabo tem uma certa espessura e aqui ele engrossa. Isso aqui possibilita uma pega interessante e bem mais firme, tá? No canivete. A abertura dele é manual. Então, ele possui essa cava aqui para a unha, só que pela espessura da lâmina aqui, ó, como ele tem uma lâmina grossa, também dá pra você segurar desta forma aqui, ó, sem precisar da unha. Quem rói muita unha, entendeu? Não vai ter muito problema. Você vai segurar e, ó, abriu. Ouviu o clique característico, quer dizer que ele está travado pela trava back lock. Se vocês repararam aqui, ó, no perfil da lâmina, ele tem aqui o dorso reto, né? E aí sim, vem a parte do corte aqui. É um corte, é um fio full flat, corta com uma beleza e já logo de cara você já vê aqui insígnia e a marca Taui. E o modelo dele é o 260A, tá? A cava dele aqui é bem pretuberante, ó, de unha. Tá? E muito pontudo. Dá uma olhada, saca nessa ponta aqui, galera. Isso aqui é muito pontudo mesmo. Medonho. Meu Deus do céu. Legal, né? Olha, galera, na minha opinião, ele é um canivete muito bonito, tá? Da série luxo da Taui. Um canivete até que leve, nós vamos ver aqui o peso dele. Ele tem um ponto de equilíbrio interessante, ó. Meio que no meio aqui, tá? Gostei dessa parte aqui da barriguinha que eles têm aqui no cabo, que permitiu uma pegada. É mais interessante. Você sente aqui, ó, né, que ela tá pegada, tá? Permite também fazer outras pegas, né, pra entalhe, essas coisas. Você pode utilizar ele no camp, pesca, tá? Pode arriscar também no Bushcraft algo, como entalhe, essas coisas, pra carnear. Eu não aconselho tanto assim por causa dessa ponta aqui, né? Você acaba furando o couro. Se você quer utilizar o couro, quando você vai carnear o animal, prefiro outras facas que tem um outro tipo de fio, né, que não vai causar isso. Outro tipo de ponta, quer dizer, desculpa. Então, vamos aproveitar, vamos ver o tamanho dele fechado, tamanho da lâmina, o peso e vamos ver se ele corta. Ele, ó, tem 12 centímetros e meio, ok? De lâmina. Deve ter 10, quer ver ou não. Porque ele é bem grandão, 9,5, tá? Bacana, muito bacana. Vamos ver a espessura da lâmina, já tá aberto. Vamos ver. Espessura da lâmina. Eu acho... Ah, 2,7. Eu ia chutar 2,5. 2,7. Aqui, a trava backlock. Como é que funciona, Tiago, o backlock? É só você apertar aqui, ó. Você vai ver ele levantando aqui a ponta, ó. E você delicadamente cuidado. Não deixa o dedão aqui, ó, que ele vai, pá, vai fechar, vai arrancar seu dedo fora. E sua mãe vai, meu Deus, meu Deus, sua esposa também vai correr com o dedo pela casa. Então, cuidado, ok? Vamos ver o peso deste menininho. Vamos lá, balancita. 147 gramas. Tá vendo essa balança? Ela é automatizada. Ela fala por si mesmo, você viu? Então, tá aí. É aí, ó. Eu achei um belo canivete, cara. Da série luxo. E, pra quem não viu, quer ver? Vamos ver os outros pra completar aqui, pra vocês entenderem o que eu tô falando. E aí, nós vamos ter, ó. Nós vamos ter o série peixe aqui, ó. Que ele é bem um peixinho. E nós vamos ter esse aqui também. Eu acho muito legal, galera. Esse aqui, ó. Que é o cowboy. Muito legal, né? Aí. Tá os três. Abre aí, Tiago. Olha diferente a lâmina, assim. Cada um tem um formato, ó, de lâmina. Esse aqui é um. Esse aqui é outro. Esse aqui é bem parecido com essa. Só que ele tem essa parte aqui, ó. É mais gordinha, de baixo. Perto do ricaço ali. É mais gordinho, ó. Que bacana. E aí, gostaram? Vamos pegar aqui pra vocês verem. Olha a diferença. Deles e das lâminas. Cuidado pra eu não me cortar. Eu gosto mais desse tipo de formato em drop, ó. E esse corinho já veio, Tiago, no canivete? Sim, ele veio assim. Então, é essa série aqui de canivete luxo da Taui. Eu gostei muito. Backlock, Backlock, Backlock. Os três são trava Backlock. Bacana, né? Então, galera. Aí você vai perguntar. Tiago, mas ele corta. A gente só não viu isso, né? Vamos ver se ele corta? Vamos ver se ele corta, então. Vamos fazer o teste do papel. E vamos fazer o teste com papel aqui. É, minha gente. Vixe Maria. Ó, que ela corta. Obrigado. Pois é. Vocês viram? Ele corta. Vixe Maria. Tem que tomar cuidado, ó. Por que, Tiago? Porque não tô afim de ver meu dedo aqui na bancada, né? Aí eu quero, Tiago. Quero ver. Não, não faça isso comigo, gente. Então, vocês viram. O bichinho corta. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tiago, eu não gostei. Bom, se você não gostou, eu espero que você olhe aí no canal, vê se tem algo que te interessa. Talvez tenha algo que te interesse, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, meninos e meninas. E fiquem com Deus. E, ó, até a próxima e assiste o vídeo no final. Tchau. 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 Tchau.